Minha filha, faz favor. Espera que meu pai tá me chamando. Oi, meu amor. Oi, meu pai. Eu já lhe falei que eu não quero você andando com esse tipo de pessoa. Por quê? Por quê? A cor da pele. Você vai ser pra vocês. Não, isso não é preconceito. Eu tô lhe privando de certos tipos de situações. Você tá certo, meu pai. Não brincar mais com ele, não. Menina, bora brincar. Ah, não, meu pai não deixa eu ficar com você. Para, Gustavo. Por quê, rapaz? Porque a cor de pele de vocês é diferente. Aí eles não... Ele não deixa eu brincar. Ela chamou a menina pra vir brincar com você. Ela disse que não pode vir não por causa do pai dela. Por causa da nossa cor. Mas que homem preconceituoso aí. Eu falo isso por seu bem. Eu quero ser o melhor. Eu entendo. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Ah, o meu filho veio brincar com sua filha e você disse que não podia por causa da cor. Sim, sim. O que você tem contra a minha cor? Eu tô cansado de lidar com pessoas como você. Opa, meu amigo, qual foi o problema aí? Opa, meu patrão. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero entender o senhor, uma pessoa equilibrada. Deixando esse tipo de pessoa contaminar o ambiente. Contaminar em que? Ela tá doente? Essa porra contamina o ambiente. Meu amigo, eu nem acredito que você tá falando sério. Eu estou falando. Nunca falei tão sério na minha vida. Você é sentido? Sinto. Ela também sente. Você tem sentimentos? Tem. Ela também tem. Não tem diferença nenhuma de você. Aliás, não tem uma diferença. Você é um grande mais educado. E ela, essa família aqui, a minha família, meu filho e minha esposa, dá pra você sair do meu estabelecimento? Você não merece. Bora, filha. Todos os dois, pode sair, todos os dois. Pode ir embora. Por favor, vai embora. Nunca mais apareça aqui. Que preconceito, que racismo. Gente, vocês acham que ele está certo? Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí.